Vamos abrir a escritura no Apocalipse 21 e hoje nós queremos falar um pouco mais acerca desses dois últimos capítulos que são a consumação final e máxima do supremo propósito de Deus. É importante que a cada mensagem que nós falamos, baseados aqui nesses capítulos, baseados nesses capítulos, nós frisemos essa questão tão importante, como temos feito em todas as mensagens anteriores, lembrando os irmãos de que esses dois capítulos, eles são a consumação final, não somente do livro do Apocalipse, porque infelizmente, costumamos nós olhar a Bíblia de uma maneira fracionada. Ou seja, a pessoa lê o livro do Apocalipse e acha que o capítulo 20 e 21 são os dois últimos capítulos do Apocalipse. E, na verdade, não é bem exatamente isso, ainda que seja, porque o Apocalipse tem 22 capítulos, e, portanto, os capítulos 21 e 22 seriam os dois últimos. Entretanto, se você olhar a escritura como um todo, você perceberá que os capítulos 21 e 22 constituem-se a consumação de toda a escritura. Porque a Bíblia começa com um princípio, Gênesis capítulo 1 está lá, no princípio. E veja que aquele princípio, inclusive, nem é a origem, é apenas o começo. Porque há uma diferença entre origem e começo. Nós vamos falar um pouco disso na conferência, no mês de outubro. Entretanto, é importante nós pensarmos isso, porque quando você lê os capítulos 21 e 22 do ponto de vista do todo da história revelada por Deus em sua palavra ou na escritura, aí você consegue perceber a dimensão dessa revelação. Nós apontamos aqui três elementos extremamente importantes que estruturam esses dois últimos capítulos da história. Quais são os três elementos? Nós falamos a Nova Jerusalém, não é isso? Lembram-se? O que mais? O Novo Céu e a Nova Terra, e também as nações que na Nova Terra habitarão em torno da Nova Jerusalém. Então são o Novo Céu e a Nova Terra, a Nova Jerusalém que desce do céu, e as nações que estarão reunidas em torno da cidade da Nova Jerusalém. E é certo que logo nesse início, talvez alguns possam se chocar, porque existe uma visão dicotomizada da escritura, e isso é desde sempre, é uma espécie de, como eu posso colocar, é uma dicotomia de fato, que colocam assim, a maioria dos cristãos pensam que no final de todas as coisas, vai um pouco de gente morar no céu, e um pouco de gente morar no inferno. Obrigado. Obrigado.